E aí Urgune desse leve eu vou Com droga na bega eu vou Se tu vacila é só um suco É bitch gosta quando demito pô No bolso da minha calça mata azul Fazendo ocle da Cala os Pau do C Sonho em cajulo do Zurdu Deixando tudo lento caramba Eu não sei mais o caminho pra essa vida errônica Para de me curralar, não sei quem é Verônica Essa brincadeira é pior que a turma da Mônica Meu último drink foi um gin com uma...